Aô, modão bom, hein? Sabadão, tá ensolarado aqui no ombro. Gatinha, vem cá, né? Tá, vem. Gatinha, viu? Até um gesto meu lhe provoca a briga. Você se irrita, diz que me odia, me xinga e me olha. Só de ver, se não é caro, nos, quando chega ao fim. Cadê gatinha? Vem cá, vem. Vem cá. Pretinha, pretinha. Gatinha, vê a Aca, tá achando o quê? Pega esse negocinho aqui, ó. Vem cá, vem. Olha lá, ó, a outra. É duas gatinhas que tem aqui. Aqui, ó. Vem cá, vai. Eita gatinha custosa. Mas vai ser interesseira lá longe, essas gatinhas. Olha ela vindo atrás, ó. Tá vendo? Cadê o pauzinho? Cadê? Ela tem medo do celular. Me... O gato é uma comédia, né, galera? Tá louco. Quando você tem alguma coisa que interessa a eles, eles estão interessados. Se você não tem, eles vazam de perto, sim. Tem hora que elas entram ali, ó. Fica escondida ali debaixo ali. Esconde, sobe nessas coisas, derruba isso aqui tudo. Vou apresentar pra vocês aqui minha sala, aqui. Ó. Isso aqui é quando eu mergulhei lá no Egito com a minha esposa. Isso aqui é andando de camelo lá no Egito. A gatinha é nossa. Já tem 4, 5 anos nós temos ela já. No Egito. No Brasil. No Brasil. Isso aqui é a minha... Sobrinha. Minha irmã. Casamento da minha irmã. Isso nós compramos lá na Grécia. As moedinhas das Olimpíadas. É isso aí, galera. Bom final de semana pra todo mundo aí. Diretamente aqui de Londres, na Inglaterra. Salve, salve pra todo mundo aí dos canais. Que acompanham o canal, a fanpage. E é nóis. Aqui é meu equipamento. Meu computador. Impressor. Você bateu um playstation também tem. Bateu um play. Então é isso aí, galera. Abraço. Vem cá, essas gatas. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Então é isso aí, galera. Bom final de semana. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.